Olá, eu sou o Márcio da Assessadoras Especiais e vou falar hoje sobre esse aparelho de controle de acessos da Virg, que é o AC2100+. É um controle de acessos que pode cadastrar biometria e senha, cabe até 1500 usuários, que também possui um software para gerenciamento. Através desse software você consegue ver quem entrou com o dia e hora, consegue criar regras de horários, para só entrar nos dias programados e horas programadas, consegue também fazer uma exclusão de usuário diretamente pelo software, sem precisar vir até o terminal. Acompanhe nossos vídeos, o próximo vídeo vai ser sobre como cadastrar um administrador pela primeira vez no AC2100+, da Virg. Até a próxima, tchau, tchau!